Sonar, então essa é a LG Pozé. É uma linha chamada LG Object Collection. Mostra a parte de trás. Olha, pra vocês olharem todo esse acabamento em tecido que a gente trouxe. Esse acabamento super orgânico que você é. Além disso, você pode utilizar colocando revistas ou outros acessórios do produto e mais detalhes. A gente traz aqui toda essa parte que você esconde todo o fio pra gente ter. O que é mais bacana desse produto? Quem disse que a TV tem que ficar parada num lugar? Ele pode mover. Se você quiser colocar na biblioteca, você pode colocar. Se você quiser colocar, assim como nesse ambiente maravilhoso que tem tudo, você também pode colocar. É tecnologia conversando com a decoração. Porque o mood que a gente viu em Milão, significa que era uma collab com a Mói, onde tinha a mesma estampa na TV, do mesmo estampa do tapete. Exatamente. Então, essa personalização que você consegue fazer, né? Você que é super ligado à arte, você que é personalizado, você quer trazer toda essa tecnologia dentro do seu ambiente, também pode fazer. Não, tô apaixonada. Tudo com muito estilo. Amém. Leandro Isto. O mônio isleta. Amém.